O gráfico maior do HK50 sempre me ajudou a entender as fases, né, cara? Qual é a fase que ele tá, se ele tá numa fase mais de alta, se ele tá numa fase mais de queda. E a partir de hoje, o que eu devo ficar de olho aí no HK50? O que eu devo olhar ali? Salve, 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 galerinha do meu canal de YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje já merece like, né? O vídeo de hoje já merece começar com like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você já é inscrito há muito tempo, comenta aqui embaixo que hoje o vídeo é pra vocês. As viúvas da HK50. O fundo está aqui nesse momento. Fale pra gente aí como é que você tá se sentindo. Tô me sentindo muito, né, assim, magoada. Hoje o vídeo é pra vocês as viúvinhas da HK50, né, as viúvas da HK50. Por que que a gente fala que vocês são as viúvas da HK50, né? Porque durante um tempo, o meu canal é feito por fases, né? E eu compartilho aquilo que eu tô fazendo, aquilo que eu tô imerso. Sempre foi o objetivo do canal, compartilhar a minha experiência com vocês e como que eu posso passar pra vocês a minha melhor experiência no gráfico, naquilo que eu tô vivendo. Então, por uma questão óbvia, é normal. Hoje eu tô focado no Xiaomi SD e não olhar mais pro HK50. Teve uma época do meu canal aqui no YouTube, no Instagram também, que eu fazia muita live operando o HK50. E a galera gostava, que era aquela adrenalina, porra. Marcelão ao vivo ali no Instagram, ganhando 40 pau, 50 pau, gráfico de um minuto. E a galera gostava, gráfico M1, gostava de ficar olhando. Nem muita gente aprendeu a operar o HK50, automaticamente muita gente olhou pro HK50. Só que ao longo da carreira eu fui percebendo que o HK50, pelo menos pra mim, pelo meu perfil, não era tão bacana assim, porque eu poderia estar operando uma paridade, que no caso era o ouro, que eu iria ter muito menos trabalho, eu iria sair daquele compromisso de operar todo dia e não viver ali uma regra de horário e dias a ter que trabalhar e que automaticamente fosse mais rentável pra mim. Então, automaticamente, vocês viram no canal eu meio que migrando pro ouro, meio que migrando pro Shaw SD. E hoje, a grande maioria esmagadora, não só do canal, mas que segue no Instagram, enfim, a grande maioria esmagadora hoje opera o Shaw SD, mas eu costumo dizer que a Fiamate serve pra tudo. Só que, nesse tempo, a gente ficou aí umas viúvas do HK50, que é a galera que opera o HK50 ainda, que é a galera que ainda tá de olho no HK50, pra quem não sabe é o Inted Ron Conk, e a galera opera ainda. E a galera me pede muito, pô, bota aí o Estudio em Chá em HK50, toda live é a mesma coisa, pô, fala de HK50, fala de HK50, aquela coisa toda. Então, hoje a minha homenagem pra vocês, eu vou aqui deixar um estudo pro HK50. HK50, quando eu operava, eu operava gráfico M1. Então, eu tava muito mais preocupado com o que vai acontecer no dia, do que na semana. Ele é um gráfico muito mais característico pra operar M1. É um index, então, gráfico M1 ali é o mais indicado. Mas o gráfico maior do HK50 sempre me ajudou a entender as fases, né, cara? Qual é a fase que ele tá, se ele tá numa fase mais de alta, se ele tá numa fase mais de queda. E a partir de hoje, o que que eu devo ficar de olho aí no HK50? O que que eu devo olhar ali? Eu vou meio que clarear pra vocês aqui. Quando eu tava ali operando o HK50, eu comecei a operar o HK50, assim, forte mesmo, praticamente ali, meio de 2019 pra 2020, tá? Então, quando eu peguei o HK50... Mas eu entendo a galera, cara. As viúvas do HK50, eu entendo elas. Porque a gente, da mesma forma que eu tenho uma história no Shaw USD, pegando lá mais de um ano já, aquelas regiões 18-18, 18-18, 17-62, 18-75, 17-90, a galera que me acompanhou no HK50 teve a grande oportunidade de estar registrado aí no Summit Club, nos cursos que a gente já gravou, aqui no YouTube também, nos vídeos que a gente já colocou. Teve a oportunidade de pegar o HK50 muito aqui de baixo comigo. E eu fui muito chato uma época que eu falei, cara, vai nos 30 mil, vai chegar nos 30, vai chegar nos 30, vai chegar nos 30. E isso com o mercado ainda em 21. Então, quando o HK50 tá no 21 e tem um maluco na internet falando, cara, essa porra vai nos 30, essa porra vai nos 30. Óbvio que isso chama atenção e a galera começa a acompanhar, a galera começa a ver se realmente ia nos 30. E essa primeira fase foi exatamente essa aqui, ó. Quando eu comecei a olhar mais a fundo pro HK50 e ele foi lá nos 30 e pouco, ele chegou nos 30 mil e pouco aí e voltou a cair. Imagina pro cara que falou, não, esse cara tá errado, não vai nos 30, vai no 32. Não, mano, foi no 30 e não teve conversa. Mas foi no 30, assim, mais certinho e voltou, entendeu? E voltou tudo. Tanto é que o cara que tá esperando 31, 32, tá esperando até hoje. E derreteu. Então, por que que eu, na época ali, eu imaginei e arrisquei falar que ia nos 30? Porque a gente tinha acabado de passar o Covid ali, a China já se recuperando do Covid, não tinha nada ali que influenciava além da recuperação e automaticamente a gente conseguiu aproveitar essa recuperação. Passou o Covid, passou tudo, aí ele caiu aqui meio que de uma forma natural. Mas essa primeira queda brusca aqui que a gente vê, ó, tá vendo? Aqui é tudo a época do Covid, né? Foi uma queda muito brusca. E aí depois ele começou a retornar, né? Eu comecei a prestar atenção nesses pontos de suporte. Deles pra cima, comecei a prestar atenção em outras regiões até chegar finalmente no 30. Mas Marcelão, por que que você chegou nesse 30? Eu cheguei nesse 30 porque, primeiro, eu olhei pra essa resistência aqui e vi ali 33 e pouco. E eu sempre vou indo descendo. Eu sempre tenho aquela coisa de deixar pro santo, né? Aí eu vim descendo, descendo, descendo e cheguei mais ou menos aqui nesse suporte, nessa resistência aqui, tá vendo? Então com base nela ali, eu meio que coloquei o 30 como um alvo e tal. E quando ele começou a cair aqui, eu já não tava mais acompanhando o HK50. Então quando aconteceu toda essa queda aqui, eu basicamente já não acompanhei muito. Se você olhar os meses anteriores, a gente vai perceber que a gente não teve meses tão legais assim no HK50. A gente já tá aqui, basicamente, eu tô no gráfico semanal aqui, desculpa. Vou colocar no mensal primeiro. Se a gente olhar aqui no mensal, né? Você vai ver aqui aquela recuperação, testou aquela resistência e voltou a cair. No mensal, cara, eu tenho que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, não vai cair pro resto da vida. Vai chegar uma hora aqui que ele vai ter pontos de retorno. Inclusive, diante de toda essa queda que o HK50 já teve, e por esse desenho que eu tenho aqui no gráfico, eu já começaria a parar de... Óbvio que operando o gráfico M1, você tem compra e venda o tempo todo. Mas esse tipo de estudo aqui é uma análise mais macro, entendeu? Porque isso te dá confiança pra entender, porra, nos próximos meses, eu vou dar uma olhada pra setups mais de compra, lá no HK50. Ou nos próximos meses, eu vou dar uma olhada pra setups mais de venda, no HK50. Então fica difícil passar um estudo M1, porque hoje é 16 de agosto, 17 horas e 4 minutos. E quando esse vídeo sair, cara, esse estudo de 1 minuto já foi. Mas o estudo do macro não. O estudo do macro, ele ainda tá valendo. E é por isso que eu pretendo passar uma visão um pouco mais macro nesse vídeo. Então o HK50, quando acontece esse formato que tá acontecendo aqui no gráfico agora, já é um formato que eu já olho e falo, cara, ok, já caiu, perdeu aquele fundo ali, mas e agora? Até onde ele pode ir? E o que eu tenho que prestar atenção? Primeiro, vamos prestar atenção naquele topo de referência nosso? Vamos colocar ali no 30, vamos deixar aqui nessa resistência aqui, por volta de 30, 346. Tem uma resistência, tá vendo? No gráfico mensal. Temos uma outra aqui em 22,803. Tudo no gráfico mensal. Vamos agora dar uma fatiada, vamos fatiar isso aqui agora. Vamos pegar esse gráfico, vamos lá no mensal mesmo, vamos fatiar. Dá uma fatiada nele aqui, ó. E isso já entende que o preço já meio que deu uma brincada ali no 50%, né, ó. Meio que já deu uma brincada aqui no seu 50%. Brincou, parou. Bom, daqui eu tenho que começar a perceber qual é o comportamento que o preço tá tendo aqui. Em cima desse pó, é porque, cara, já caiu, tá caindo bastante, a gente vai ter alguma correção aqui. Se essa correção pode vir aqui do 50, essa correção pode vir aqui de baixo do 50, do 50, tá vendo, ó? Então se ele cair aqui e começar a retornar dois níveis no gráfico menor. Como é que tá o 50 do 50 aqui pra cima? Vamos dar uma fatiada aqui também. O preço tá abaixo do 50, tá vendo? Eu posso dar mais uma fatiada aqui, ó, pra deixar meu gráfico mais obede pra achar ainda uma linha do Equador ali. Se eu jogar no M15, a gente percebe que o preço tá ali meio que brigando em cima delas ali já, né, ó. Meio que já brigando, tá? Mas eu não vou usar ela agora como referência não, porque não precisa. Até porque eu não vou fazer uma entrada mais curta agora, né? Então, basicamente, a gente não precisa agora dessa linha aqui, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui. Se você ver o mercado caindo essas linhas, sempre utilizem as próximas linhas como possíveis alvos, como possíveis expectativas de onde o preço tá buscando e pode retornar, né? Sob expectativas de quais as mínimas que ele pretende buscar. Então, geralmente, vai vir nesse 50 ou aqui, ou no 50 dos 50 aqui no meio. Vai vir em cima dessas linhas aqui. Vai fatiando ela, né? A dica agora é, cara, bumbum na parede, porque ele perdeu esse fundo aqui. Tudo bem que ele perdeu esse fundo. E ele tende a fazer esse mesmo movimento pra baixo. Quando acontece esse movimento aqui e perde o fundo, isso aqui é clássico na análise gráfica, né, cara? Quando ele perde esse fundo aqui, ó, ele tende a fazer 50 ou 100% desse canal pra começar a retornar, pra essa onda começar a corrigir, tá? Levando em consideração, ele já foi nos 50%. Ele já fez os 50% do movimento. Aí a dúvida é, ele fez os 50% do movimento e vai voltar? Ou ele fez os 50% do movimento, corrigiu e vai continuar caindo? Tem várias coisas que você tem que ver aqui. Primeira coisa, ele fez os 50%. Bota no semanal. Você vai ver que ele fez os 50% e voltou aí dois níveis, mas não reverteu, né? Então no semanal, a gente ainda não tem aquela... No semanal, o que que eu tenho aqui no semanal? Bom, ele testou ali os 50% do 50%, voltou dois níveis. Se ele voltasse aqui os dois níveis e voltasse a corrigir aqui, ó, eu poderia já apostar que a gente vai ter um ciclo de alta iniciando. Mas esse ciclo de alta é uma nova fase de alta que vai jogar o HK50 lá pros 30 mil de novo? Não. Ele vai te mostrar que é uma correção. E aí você tem que ficar de olho aqui, ó, vem fatiando, vem vendo os 50 dos 50. Essa correção vai vir até aqui e vai voltar a dois níveis? Continuação de tendência de queda. Essa correção veio aqui e voltou a dois níveis? Continuação de tendência de queda no macro. Rompeu pra cima? Quando que eu posso considerar um novo ciclo de alta no HK50? Que eu falo, cara, agora, tudo me indica que sim, que ele pode voltar naqueles 30 mil lá. Quando? Quando você olhar o mensal e o HK50 tiver ultrapassado essa linha do Equador aqui, ó. Quando ele ultrapassar essa linha do Equador aqui, ó, quando ele ultrapassar ela, aí sim a gente vai trabalhar e ele pode entrar no novo ciclo de alta. Antes de pensar nos 30, a gente vai ser humilde, vai pensar nos 50% desses 30. Tá ali no 25 e pouco. Perfeito? A gente vai pensando ali quando ele entrar nessa nova fase, quando ele entrar nesse novo ciclo. porque o que a gente tem aqui é um rompimento de fundo, que já testou 50% do movimento. Então, qualquer tipo de operação de compra que você faça aqui no meio, antes dele voltar pra cima desse nível aqui, ó, são operações apostando no pullback, lá do gráfico menor. São operações apostando que o mercado pode corrigir. Então, toda vez que você entrar comprado aqui, você tem que prestar atenção sempre nas expansões de 50, 50 dos 50, e por aí vai. Até entrar nesse novo ciclo e a gente começar a fatiar ele pra cima. Então, a gente tem que ficar de olho nessas regiões aqui da HK50. Ficar de olho nisso aqui é importante. Fica de olho nisso. Porque ele pode retornar a dois níveis a partir de cada regiãozinha dessa. Se você jogar no diário, lá no diário, no M15, aí no gráfico que entra diário, já vai dar entrada, já deu compra, já deu saída. Se você jogar no M15, já deu compra, já deu venda. Aí já acaba estragando o nosso estudo. Mas aqui, basicamente, se você jogar no semanal, eu tô falando aqui de ciclo de fase, né, cara? Porque, como eu falei, se eu passar um estudo aqui no M15 ou no M1, daqui a pouco, ou daqui a dois dias, esse estudo já foi. Como esse vídeo vai sair daqui umas duas, três semanas, eu tô mais me importando em deixar um estudo mais macro. pra toda vez que você marcar o gráfico maior do HK50, você prestar atenção no que tá acontecendo. Então, a mensagem é o seguinte. Se ele tiver perdendo fundo, confirmando a perca de fundos, aí tal, sim, ele pode estar buscando uma região de 50x50 ou as próximas regiões aí. Mas, cara, lá no semanal, ele começou a perder dois níveis. Que nem tá aqui agora, né? Aqui tá o 50% que a gente marcou. E ele teve força pra romper dois níveis, significa que ele pode estar fazendo um pullback. Porque isso aqui não é pullback ainda. Se você olhar o gráfico, isso aqui é até uma aula de como pegar o início de um pullback, mano. Eu tô falando de HK50, mas a aula poderia ter outro tema. Como pegar o início de um pullback. Então, você percebe que teve o rompimento? Já teve o primeiro pullback, né, cara? Que foi esse aqui, ó. Bateu na linha dos 50% e voltou. 50% dos 50% e voltou. E aí, agora, ele veio no 100% aqui embaixo de novo. E, possivelmente, vai ter um pullback aqui ou aqui, né? Então, isso vai ser facilmente identificado lá no gráfico menor. Tipo, o semanal aqui, por exemplo, quando você vê o padrão do mercado rompendo dois níveis. O novo ciclo de alta, ele vem aqui, ó. Tá? Ele vem aqui, ó. No 22,803. Eu sei que o pessoal vai corrigir nos comentários. Pô, esse massa não é um doido. O novo ciclo de alta, ele vem aqui, ó. Tá vendo? Porque se ele entra aqui, ó. Inicia que teve o rompimento lá no mensal. Fez o pullback. E isso não é mais um pullback. Porque quando rompe a linha do Equador pra cima, já não é mais pullback. Entendeu? Pullback é só até ali. Então, agora, durante a semana, a gente tem que prestar muita atenção nesse rompimento. E ele vai continuar fazendo ciclos de queda. Então, se ele continuar perdendo esses fundos aqui, ele vai estar buscando essas regiões. Essa aqui, ou por aqui. Ou, quem sabe, ele tem força pra... Ele tem força, gente. Normal pra vir até aqui, ó. Até 15,301. Essa aí é a expectativa. Ele já foi 50% da expectativa. Então, se ele retornar a dois níveis aqui, porra, a gente já começa a entender que sim, ele tem força pra voltar no 25 e tem força pra vir no 30. E tá indicando que o nosso HK50 pode estar entrando numa nova fase de um ciclo de alta aí que essa tendência de queda finalizou. Então, tem que prestar atenção nessa região aqui de 22, 803 e pouco. E quando for perdendo fundos, bumbum na parede e vai vendo cada região dessa trabalhada, tá? Mas novo ciclo de alta basicamente vai ser quando o mercado pegar dessa resistência aqui pra cima. Tá vendo? Ele tá aqui embaixo, vai voltar, vai testar a resistência e vai subir novamente. Isso é uma coisa óbvia que ele vai voltar pra lá de novo. Ele vai estar retornando, mas a gente não sabe quando. E antes de ele retornar, ele tem todos esses suportes aqui pra testar. Será que vai ter força ou não? Ele já fez o mínimo que ele deveria fazer, né? Que é vir no 50 aqui, testar os 50 desse movimento. Que é testar os 50% e meio que retornar já. Já até fez o pullback. Ele bateu e retornou. Se você vê, isso aqui foi o pullback já, ó. Né, ó. Então pra quem opera o M1, lá no M15, M1, teve boas entradas aqui, ó. Canal de referência zona neutra lá no M1. Teve muita entrada, né? Só que ele já fez esse pullback. Ele fez esse pullback e ele tá voltando pra perder o último fundo? Ou ele fez o pullback pra perambular, pular aqui e voltar pra cima? O gráfico vai te mostrar isso nessas regiões aqui. Porque se ele fez o pullback e vai voltar, ele vai perder dois níveis lá no semanal. Se ele fez o pullback e vai continuar caindo, ele vai perder esse fundo aqui no semanal, ó. Principalmente R$18,991. Ele perdendo R$18,991, ele tá indicando que ele vai puxar pro R$15, entendeu? Ou no mínimo R$17,146. Agora tá voltando dois níveis, lá no semanal tá indicando que ele tá buscando de novo esse pullback. E aí daqui pra cima novo ciclo. Uma fase de confiança de alta, uma nova fase de alta, um novo ciclo de alta, e uma nova, né, regiões aí que a gente vai trabalhar e vai lá pra cima de novo. Então, nesse... Óbvio que tem outros pontos, tem um detalhe, tem... Não sai operando HH50 de qualquer jeito. Leva o estudo como quei pra você aprender. Até porque esse estudo encaixado ele vai servir pra vocês operarem outras paridades, outros ativos e tal. Mas levem isso aqui como uma informação pra gente ficar de olho agora nos próximos meses. Por exemplo, se eu fosse operar o HH50 agora e abrir o gráfico, era exatamente isso que eu estaria de olho. Agora eu ficaria de olho nisso. Tanto no ponto de retorno ali pra nova fase de alta, quanto que vai acontecer essa nova fase, quanto ali algumas continuações de tendência e com o bumbum na parede pra não se machucar. Beleza, pô? Hoje foi uma razão de apoio. Eu vou começar a cobrar isso aqui. Eu vou botar 20 reais só pra área de membro. 20 reais aí e vou começar a postar vídeo só na área de membro. Se vocês não se inscreveram no canal, se vocês não me ajudar a ganhar essa placa de milhão, eu tô com a placa aqui, pô. Dá pra ver a placa? É a placa de 100 mil aí, né? Me ajuda a ganhar a placa de milhão aí. Eu pego aqui, ó. Aqui, ó. A placa de 100 mil aqui, ó. Só não vou pegar se o meu cofinho vai levantar aqui. Caiu até a lâmpada agora. Aí, ó. Vocês estão aí, tá vendo? Ó. Placa de 100 mil. Me ajuda a chegar na placa de um milhão aí. Por favor, segue o canal, se inscreve nesse canal. E se você não gostou de mim, esquenta a cabeça, não, que o YouTube não notifica ninguém. Não vai ficar te enchendo o saco. Se inscreve mesmo, gente. Só pra ajudar essa alma aqui. Beleza? Comenta embaixo, se inscreve. Deixa seu like. Eu vejo pessoas... Porra, um trader que nem o Marcelão tá virando mendigo de like, tá virando mendigo de inscrição. Tem que ser. Se eu não falar, vocês não se inscreve. Entendeu? Então, ajuda nós aí. Ajuda a te ajudar. Senão, nunca mais eu vou falar de HK50 aqui no meu canal. Por que você fez isso comigo? Eu não mereço isso. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Pê! Pê! Caiu a placa, caiu todo.